Já estou pensando em ir para o Mato Grosso do Sul, já que a região sul do nosso país está com diversas chuvas extremamente fortes. É isso aí, galera. Vamos seguir agora, pegar a estrada. Bora para o Mato Grosso do Sul, foi decidido. Vou para Dourado. Pessoal, a gente está passando aqui agora por quatro pontos. Tem um portal mais bonito ali. Eu achei que ia passar nele, mas se não, a gente passa por baixo. Bem-vindo a quatro pontos. Nunca ouvi falar dessa cidade na minha vida. Estamos seguindo aí em sentido Guaíra. Vou pegar a BR-163 ali na frente. E aí, galera, paramos para abastecer aqui. Estamos quase chegando em Guaíra. Vou dar uma dica valiosa para vocês aí, que eu estou aderindo nessas duas últimas viagens. Comprar uma água de um litro e meio, alguma parada. Ou até mesmo trazer a garrafa de casa. E toda vez que vocês quiserem beber água, ou parar para abastecer, esses poços todos têm esses bebedores. A água sai super gelada e o melhor de tudo é que é de graça. Então não precisa ficar comprando água a cada parada. Então é interessante vocês carregarem sempre a garrafinha aí, ou buscar comprar alguma no caminho e guardar ela. Eu estou com a minha no baú aqui e vou seguir com ela um bom tempo. Tivemos que desamarrar isso aqui para abastecer, porque o tanque é aqui atrás. Mas está valendo. Vamos acelerar agora. Mais uma média aí que me deixou muito feliz. A moto fez aqui incríveis. 30.9 km por litro. Andando nessa tocada aí 120, 130. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. É um dos pontos aí que me fazem amar demais a SNC. E eu achando que esse barulho é nesse. Não sei se vocês estão ouvindo um tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic. Mas não é nela. Alguma coisa aí fora. Bora. Faltam 50 km para Guaíra. Chegando lá a gente decide para onde vamos. Se vamos para Dourados ou não. E galera, eu vou falar com vocês, viu? Viseira escura é vida. Muito bom. Nossa. Eu usava no meu outro capacete Mormay uma espelhada. Esse aqui eu ainda não tinha. Então eu comprei lá no Paraguai. Agora só andando com ela aqui. A transparente está aqui na frente. É facinho de trocar. E se precisar eu troco, entendeu? É bem melhor do que andar com o rosto no sol queimando. Toda vez que eu paro para abastecer, na hora que eu vou embora eu fico com aquele sentimento que eu estou deixando alguma coisa para trás. Eu fico pensando, será que eu guardei tudo? Será que está tudo amarrado? A chave do baú está aqui. Fechado. Fechadinho. A bolsa está bem amarrada. Então vamos embora. É isso aí. Aqui já é pista simples. O asfalto não é tão bom. A gente está na região aqui mais oeste do Paraná. Nós estamos magiando aí as fronteiras com Paraguai e Argentina. Argentina eu acho que não tem fronteira para cá mais, né? É só Paraguai mesmo. Se liga nesse lugar, que lugar da hora, que lugar bonito. Parei aqui para amarrar a bagagem direito, ficou mal amarrado. Aí o cara parou com a caminhonete aqui perguntando se precisava de reboque, precisando de ajuda. Acho isso muito bacana. Está calor para caralho. E está quente, bicho. Você está doido. E o vento lateral está daquele naio. E o vento lateral está daquele naio. Olha isso aqui. Eu estou em linha reta. E a moto está inclinada, bicho. Ô, Brasilzão, velho de guerra. Você que caiu nesse vídeo aí de paraquedas. Essa é uma viagem que eu estou fazendo. Eu saí lá de Belo Horizonte, já percorri Foz do Iguaçu. Rodei um pouco ali nas divisas com Paraguai e Argentina. E agora eu estou indo no sentido Guaíra. Mato Grosso do Sul. Uh, o que é isso? Galera, infelizmente, a GoPro não mostra a profundidade, mas aqui dá para ver o rio Paraná. Lá na frente, muito bonita a vista daqui. Cara, que lugar sensacional. Tem muita coisa bonita nesse nosso país, velho de guerra. Hoje à noite eu vou até tomar uma cerveja, porque merece uma comemoração. Que viagem top. Uma moto top. Está tudo excelente. Não tem o que melhorar. Está tudo sensacional, cara. Sensacional mesmo. Pega essa moto sua aí, vai viajar. Independente se é uma 250, se é uma 125. Desce o trecho com ela. Só isso. Estamos chegando. E aí, ó. Os hermanos estão por aqui novamente. Paraguai. Já estou até falando espanhol. Gente boa, gente fina. Os caras são, nossa, sensacional, velho. Eu queria até contar uma experiência que eu tive lá no Paraguai. Eu conheci um camarada lá, chamado Dário. Ele viu que eu estava meio perdido lá na cidade do leste, procurando algumas coisas para comprar. O trampo do cara é esse. Ele pega a gente ali, leva na loja, a gente compra e ele ganha comissão. Mas ele me levou em tanto lugar lá para olhar tanta coisa para comprar e eu não comprei nada. E mesmo assim o cara falou comigo, ó, anota meu telefone. Me chama no WhatsApp, que se você precisar, você pode me mandar mensagem que eu te ajudo aqui. Cara, isso aí é um negócio muito incrível. Assim, eu sei que ele ganha com isso, mas ele viu que eu não comprei nada. Ele viu que meu interesse era baixo em comprar as coisas. Eu fui mais para olhar, ver como que estava o preço. O primeiro dia eu queria somente fazer uma pesquisa, para depois chegar no Brasil e pesquisar certinho e ver se estava valendo a pena. Ele andou comigo lá mais de uma hora, cara. Fomos em várias lojas, a gente olhou viseira de capacete, a gente olhou celular, tablet e várias outras coisas de eletrônica. Ele me levou nas lojas que tinham os melhores preços, né, de acordo com ele. E assim, realmente eu vi que o iPhone na loja que ele me levou estava bem mais em conta do que as demais lojas. O cara, muito sangue bom, mas muito de bom mesmo. E tive uma péssima experiência na hora de ir embora. Na hora de ir embora eu tentei pegar um mototaxi para ir para o hotel. O meu hotel estava a 4km da fronteira, gente. 4km da fronteira. Só que eu estava muito cansado, já tinha andado pra caramba. Eu vou até deixar no vídeo aí quantos quilômetros eu andei dentro do Paraguai. Foram mais de 15. Se eu não me engano foi 16 e os quebravam. Só batendo perna lá, pesquisando as coisas. Aí eu pensei em pegar um mototaxi. Só que eu achei só um brasileiro lá, bem no começo da ponte da amizade. Cara, ele me cobrou exatos 30 reais para me levar até o hotel. 30 reais. Se eu pedisse um Uber, aquele sem seu X. Não sei se é... Comfort. Não sei a categoria certa. Depois eu vou olhar lá. Ficou 17 reais. Só que eu achei tão desaforo o cara me cobrar 30 conto para rodar 4km. Que eu falei, ah, quer saber cara, eu vou a pé. Acabei indo a pé para o hotel. É um absurdo, assim. Tudo bem, o cara está tentando ganhar o pão dele ali e tal. Mas não precisa arrancar dinheiro da pessoa, assim. Não existe essa necessidade. E hoje, na hora que eu precisei de um mototaxi lá em Paraguai, eu perguntei para o cara. Nessa mesma distância, praticamente no mesmo lugar onde eu perguntei ao brasileiro, ele me cobrou 10 reais em Paraguai. 10 reais. Eu falei que eu não queria. Ele falou, não, 5 eu vou. Fez por 5 reais. E eu só não fui, galera. Porque eu tinha esquecido de comprar um negócio lá, o cabo do meu celular, que está quebrado. Eu comprei o outro aqui. Vocês podem ver o cabo ao gambiarra. E eu voltei para comprar o cabo. E depois que eu comprei o cabo, eu decidi seguir a pé, porque ele já estava cedo, eu tinha tempo. Mas olha a diferença. Um me cobrou 30, brasileiro. E o Paraguai em si me cobrou 5 reais, cara. Vou fazer o mesmo trajeto. Eu acho um absurdo isso. É por isso que eu falo. Muitos países que você visita aí, se você realmente precisa de ajuda de alguém, não procura um brasileiro, não. Procura um nativo lá da região, que provavelmente ele vai te ajudar melhor que muito brasileiro. Eu não estou generalizando, mas eu só tive experiências ruins até hoje com brasileiro e em outros países. Virar a direita onde? Aqui, ó. Mas é isso aí, galera. Muito legal o Paraguai lá. Tive contato com vários paraguaios. Um deles até perguntou se eu tinha canal no YouTube, porque eu comentei com ele que eu havia ido de moto. Eu falei que sim. Ele pediu para mostrar para ele no YouTube do canal. Eu mostrei para ele, ele se inscreveu. E lá eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa. Ele viu a minha moto. A primeira coisa é que ele perguntou o ano e quanto vale. Muita gente pergunta, ele olha a câmera no capacete, ah, quanto vale? Quanto vale? Aí você explica para o cara quanto que vale e tal. Mas assim, eu vi muito carro da hora no Paraguai. Muito mais carro da hora do que no próprio Brasil. Porém, se você pegar a cotação e ver a diferença de preço do mesmo modelo de veículo para nós e para eles, eles têm que trabalhar duas vezes mais para conquistar o mesmo veículo. Mas pelo que eu vi, eles também têm o veículo para usar. Não tem essa de, muito brasileiro e compra, ah, não vou andar para não andar KM, para não estragar, para não sei o que, o carro de garagem. Não, lá não existe não. Lá o carro é para andar. E 90% dos carros que eu vi parado na rua lá eram automáticos. Acho que eles aderiram à cultura do câmbio automático muito antes de nós. Aqui no Brasil ainda tem uma pequena rincha aí de, ah, câmbio automático não presta. Essa automática é só se for carro zero quilômetro e não sei o que. Cara, não tem isso não. Meu carro é um Bora 2009 2.0 câmbio automático. Ele já está com quase incríveis 400 mil quilômetros e está funcionando filé. Onde que eu estou indo, hein? Eu acho que está certo. As barreiras da Polícia Rodoviária Federal. Deve ser bem da hora trabalhar nisso aí, viu? Bem da hora. Deixa eu desligar aqui, galera. Lá na frente a gente volta. Nós vamos passar numa ponte bem da hora aqui agora e, ó, se liga. Tamanho dessa ponte. Proibido o trânsito de ciclista e pedestre. Que isso, hein? Que da hora, cara. Calor descer e ver essa água, dá vontade de tomar um banho, viu? Dá vontade de dar um pulo nessa água aí, porque, pelo amor de Deus, gente, está quente pra danar. Que da hora das cair. Que da hora. Que da hora. A ponte aqui é bem extensa, se eu não me engano esse aqui é o rio Paraná, eu sou péssimo com essas questões de nome de lugares, de rios, então não se assuste aí se eu errar não viu, legal que a água tem várias tonalidades diferentes, o que será que é profundidade disso aqui em? Contemplem a natureza aí, enquanto vocês contemplam eu olho pra frente Caraca, a ponte aqui é extensa, velho Falta um acostamento pra gente parar, tirar umas fotos Muitos carros aí do Paraguai, muitos e muitos Janeiro, mês de férias, todo mundo viajando, é isso aí I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never stayed